Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Atualizou menino, repertório novo, vem com os vaqueiros Meu cavalo faz esteira, meu cavalo é bom de galho Ele bota boi no chão, pode vir de qualquer lado A vaqueirinha tá mais eu, eu posso abandonar Eu vou tomar caixada até o dia clarear Depois da vaqueirada vai ter paredão A putarinha solta, a vaqueirinha vai no chão O paredão não tá, a vaqueirinha vai descendo Se tem vida melhor, ainda não tô vendo O mundo pode acabar, mas a profissão não deixa O gosto de tomar cachaça e fazer um desmatelo O mundo pode se acabar A profissão não deixa o gosto de tomar cachaça E fazer um desmatelo O mundo pode se acabar A profissão não deixa o gosto de tomar cachaça E fazer um desmatelo O mundo pode se acabar A profissão não deixa o gosto de tomar cachaça E fazer um desmatelo Alô, Tony, vou na pisadinha Que canção é essa, meu vaqueiro? Vilmar Ferreira, divulgações Alô, Alisson, divulgações Bota pra descendo Vem, vem Meu cavalo faz esteira Meu cavalo é bom de gado Ele bota boi no chão Pode vir de qualquer lado A vaqueirinha tá, mas eu não posso abandonar Eu vou tomar cachaça até o dia clarear Depois da vaqueirada vai ter paredão A putarinha solta, a vaqueirinha vai no chão O paredão não tá, a vaqueirinha vai descendo Se tem vida melhor ainda não tô vendo O mundo pode acabar, mas a profissão não deixa o gosto de tomar cachaça E fazer um desmatelo O mundo pode se acabar A profissão não deixa o gosto de tomar cachaça O mundo pode acabar, mas a profissão não deixa o gosto de tomar cachaça E fazer um desmatelo O mundo pode se acabar A profissão não deixa o gosto de tomar cachaça E fazer o dia maté Alô, Cici dos teclados Chama do solinho, meu raqueiro Vem, vem Alô, Eloni do paredão, meu irmão Chama o meu raqueiro Chama o meu raqueiro E o mar berreira, divulgações O ponto é o seu público, meu diz Isso é vaqueiros da pisada Chama o meu raqueiro Final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite, é igual o meu gachão Várias gatas do lado, são tocando topado Só tomando uma ribzinha na mão Final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite, é igual o meu gachão Várias gatas do lado, são tocando topado Só tomando uma ribzinha na mão Eu não tô ligando pra nada Olha, já tem mulher pelada E já estou louca de gin Tão tudo louca pra sentar pra mim Final de semana, a farra me chama Final de semana, a farra me chama Várias gatas do lado, é igual o meu gachão Várias gatas do lado, são tocando topado Só tomando uma ribzinha na mão Final de semana, a farra me chama E já estou louca de gin Tão tudo louca pra sentar pra sentar pra mim Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Você tá pra mim Você é vaqueiros da pisada, seu menino É o Mar Ferreira É o Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocadins Alô, meu parceiro Maltinho Compositor, meu vaqueiro Aquela abração especial Vaqueiro da pisada Sou um cara discreto Meus esquemas é no sigilo Se tu quer aprender Então cola aqui comigo Não preciso me engabar Fala quantas vou pegar Aqui comigo Que tu sempre tem Esquema não vai faltar Sou um cara discreto Meus esquemas é no sigilo Se tu quer aprender Então cola aqui comigo Não preciso me engabar Fala quantas vou pegar Aqui comigo Que tu sempre tem Esquema não vai faltar Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Estourou papai Isso é vaqueiro Da pesada menina Vem o mar perreira Para o Ronaldo Neves O potência do Tocantins Alô DJ Caveirinha Vem com os vaqueiros Chamba Sou um cara discreto Meus esquemas no sigilo Se tu quer aprender Então cola aqui comigo Não preciso me engabar Fala quantas vou pegar Aqui comigo Que tu sempre tem Esquema não vai faltar Sou um cara discreto Meus esquemas no sigilo Se tu quer aprender Então cola aqui comigo Não preciso me engabar Fala quantas vou pegar Que come quieto Sempre tem Esquema não vai faltar Vem com os vaqueiros Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Segunda a Patrícia Terça a Rafaela Quarta com a raiz Se quinta a Daniela Segunda a Patrícia Divulgações O Polícia dos Tocantins Marendão Baladação Marendão Baladação Marendão Baladação Marendão Baladação Marendão Baladação Eu tô apaixonado Por essa mulher Ela faz de mim o que bem quer Estão dizendo que ela é do cabaré E se eu for ligar Pro que os outros vão dizer Eu vou perder a citadinha do bebê Deixa o povo falar O que eu quero é viver Mas ela é piriguete É descarada É pigarista E o teu jeito de sentar É uma delícia Senta bandida Senta bandida Mas ela é piriguete É descarada É vigarista E o teu jeito de sentar É uma delícia Senta bandida Senta bandida Você tá sua bandida Ah, ah, ah Você tá sua bandida E o teu jeito de sentar É uma delícia Você tá vigarista Ah, ah, ah Você tá sua bandida Ah, ah, ah Você tá sua bandida E o teu jeito de sentar É uma delícia Ah, ah, ah Você tá vigarista Ah, fim, ah, fim Filmar Ferreira, de um vingadores Opo, gravando tudo ao vivo Olha o meu parceiro Homero Pisadinha, tamo junto Olha o meu parceiro Cardoso Sucesso, meu irmão Cicindo os teclados é o nome dele Fim, fim Eu estou apaixonado por essa mulher Ela faz de mim o que bem quer Estão dizendo que ela é do cabaré E se eu for ligar pro que os outros vão dizer Eu vou perder a citadinha do bebê Deixa o povo falar o que eu quero é viver Mas ela é piriguete, é descarada, é vigarista E o teu jeito de sentar é uma delícia Senta a bandida, senta a bandida Mas ela é piriguete, é descarada, é vigarista E o teu jeito de sentar é uma delícia Senta a bandida, senta a bandida E assim ó Você tá sua bandida Você tá sua bandida E o teu jeito de sentar é uma delícia Você tá vigarista Você tá sua bandida Você tá sua bandida E o teu jeito de sentar é uma delícia Você tá vigarista Fim Fim Chama na pressão Ser vaqueiros na pisada, seu menino É pra lascar no paredão Fim 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 Chama o menino E você vai querer dar pisada, vai querer dar pisada FIDS começou O que não falta é dinheiro Pra gastar com as danadas No piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco E gelé é a bebida que elas gostam pra fazer um desmanteiro FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danadas no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco E gelé é a bebida que elas gostam pra fazer um desmanteiro Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Alô Diego Souza, alô Pisa de luxo Aquele abraço especial dos vaqueiros da pisada, menino FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danadas no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco E gelé é a bebida que elas gostam pra fazer FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danadas no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco E gelé é a bebida que elas gostam pra fazer um desmanteiro Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou, com S não, com S de saudade Com S de safadeza Xonga pra cabeça, viril Isso é vaqueiro da pisada, meu irmão Chama-me HP Estúdio Gravando tudo ao vivo Vem, vem, isso é vaqueiros da pisada É loni do paredão Para que para com a mão no chão Empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão Vem, empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão Vem, empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão Vem, empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Tu joga pra trás, costa, encosta, 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 encosta Alô, JVCBs, vai divulgar nos vaqueiros da pisada O DJ do baile de sarra piroda, tu joga pra trás O DJ do baile de sarra piroda, tu joga pra trás O DJ do baile de sarra piroda, tu joga pra trás Alô, DJ Caveirinha Vai divulgando os vaqueiros da pisada Para que para com a mão no chão, e aí, empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão, e aí, empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão, e aí, empina o bundão Eu vou te pegar e vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão, e aí, empina o bundão no bundão, eu vou te pegar e vou te botar com pressão. Tu joga pra trás, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta, DJ do baile que sarra piroda. Bora meu parceiro, se sinta estacados Tchau, tchau Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Vaqueira, vaqueirinha, linda do meu lado Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Vaqueira, vaqueirinha, linda do meu lado Sou vaqueiro, santo mato Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gado E o meu terno é o meu jibão Sou vaqueiro, santo mato Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gado E o meu terno é o meu jibão Alô minha galerinha do Ceará Alô meu jardim Basta padecer, menino, vem com os vaqueiros Alô William Alô Duarte Fashion Duarte Calçalho, seu parceiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Vaqueira, vaqueirinha, linda do meu lado Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Vaqueira, vaqueirinha, linda do meu lado Sou vaqueiro, sou do mar Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gado E o meu terno é o meu jibão Sou vaqueiro, sou do mar Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gado E o meu terno é o meu jibão Eita menino, eita menino Você é de vaqueiro, meu irmão E seu vaqueiro está pisada Ao vivo pra todo o Brasil HP Estúdio gravando tudo ao vivo Alô Elisete, alô meu filho Pedro Alisson Vem com os vaqueiros Estourou, estourou, estourou Palavras não bastam Meu sentimento é impuro Me entreguei de corpo e alma todo pra você Dediquei a minha vida pra viver a sua Que sai da sua boca, não sai do coração Eu sei de suas mentiras, de viver de ilusão Se você ainda pediu pra voltar Desculpe em te dizer, mas agora não dá Você teve a sua chance e não valorizou Sinto muito em te dizer, mas agora acabou Você vai ter que aceitar Que eu não nasci pra te amar Você vai ter que entender Que eu não fui feito pra você Você vai ter que aceitar Que eu não nasci pra te amar Você vai ter que entender Que meu amor não é você Puxa, assistinho dos teclados Isso é vaqueiros da pisada Que eu não nasci pra te amar Que eu não nasci pra te amar Eu sei de suas mentiras Eu sei de suas mentiras, de viver de ilusão Você vai ter que aceitar Você vai ter que aceitar Que eu não nasci pra te amar Você vai ter que entender Que eu não fui feito pra você Você vai ter que aceitar Que eu não nasci pra te amar Você vai ter que entender Que eu não fui feito pra você Você vai ter que aceitar Que eu não nasci pra te amar Você vai ter que entender Que meu amor não é você Bota pressão, bota swing É pra se apaixonar Eita menina, essa aqui vem com a participação da minha amiga Marcinha Souza Vem com os vaquês E quando eu chego no piseiro, as novinhas, minha bota Pedindo pra fazer o passinho que já é moda O paredão no tal e nós lutando a porra toda Com direito ao passinho, quando eu toco o meu solinho Quando eu chego no piseiro, as novinhas, minha bota Pedindo pra fazer o passinho que já é moda O paredão no tal e nós lutando a porra toda Com direito ao passinho, quando eu toco o meu solinho Ao som do meu comando, tu vai fazendo assim Ao som do meu comando, tu vai fazendo assim Me pega, encaixa e joga de ladinho Mete o solinho que eu faço o meu passinho Me pega, encaixa e joga de ladinho Mete o solinho que eu faço o meu passinho Marcinha Souza Obrigada pelo convite Meus amigos, vaqueiros da pisada Valeu minha amiga Marcinha Souza pela participação Tamo junto, vaqueiros da pisada E quando eu chego no piseiro, as novinhas, minha bota Pedindo pra fazer o passinho que já é moda O paredão no tal e nós lutando a porra toda Com direito ao passinho, quando eu toco o meu solinho Quando eu chego no piseiro, as novinhas, minha bota Pedindo pra fazer o passinho que já é moda O paredão no tal e nós lutando a porra toda Com direito ao passinho, quando eu toco o meu solinho Ao som do meu comando, tu vai fazendo assim Ao som do meu comando, tu vai fazendo assim Me pega, encaixa e joga de ladinho Mete o solinho que eu faço o meu passinho Me pega, encaixa e joga de ladinho Mete o solinho que eu faço o meu passinho Me pega, encaixa e joga de ladinho Mete o solinho que eu faço o meu passinho Me pega, encaixa e joga de ladinho Mete o solinho que eu faço o meu passinho Alô DJ Souza! Alô DJ Marque Dobras! Meus DJs do Maranhão! Vem com os vaqueiros! Alô Paredão Baladaço! Com o parceiro DJ Caveirinha! Tamo junto, véi! Tamo junto, véi! Tamo junto, véi! Chama, vinha pra vir pra cá Vem, não tem hora pra parar Pode ver se me, hoje vai gerar A noite é nossa Entra a nave e o paredão Vem com essa festa e a sensação Tá tudo lotadão Não tem besteira Chama, vinha pra vir pra cá Vem, não tem hora pra acabar Pode ver se me, hoje vai gerar A noite é nossa Entra a nave e o paredão Vem com essa festa e a sensação Tá tudo lotadão Não tem besteira O palco já tá montado A banda já vai tocar E os vaqueiro da pisada Que vai fazer balançar Chama as meninas pra vir pra cá Vem, não tem hora pra acabar Pode ser medo, hoje vai gerar A noite é nossa Entre a nave e o paredão Vem que essa festa é a sensação Tá tudo lotadão, não tem besteira Chama as meninas pra vir pra cá Vem, não tem hora pra acabar Pode ser medo, hoje vai gerar Vem, a noite é nossa Entre a nave e o paredão Vem que essa festa é a sensação Tá tudo lotadão, não tem besteira O palco já tá montado A banda já vai tocar O zaqueiro da pisada Que vai fazer balançar Alô, Edson Produções Alô, Miguel Percursa Alô, Vitor Meira Alô, Miguel Percursa Alô, Miguel Percursa Alô, Miguel Percursa Falando de amor É Luciano Lopes, já falei que se é pra falar de amor, a gente fala mesmo Ô Fabiana, dona do meu coração, você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão, te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim Viu, Mar Ferreira, divulgações O moral de Toca Tins A S Gravações Essa noção de qualidade Simbora Simbora Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Coração desesperado Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, essa mulher é bandida Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhora, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins É o caminho em Tocantins Eu fiz que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhora, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins É o caminho em Tocantins Não esquece de volta, para minha família em Tocantins